E aí galera, Achei um pato, 2023 de volta, fui convidado a fazer um sito tour com a turma da Escola Santa Cecília de Maceió e é um prazer poder recebê-lo, certo? E primeiro vamos começar aqui, o Museu Casa do Penedo, tá certo? Vou fazer um sito tour aqui com ele, depois a gente vai descer para o comércio e você vai ver quanta beleza tem aqui na minha cidade, vou fazer os topos e vou convidar você que vai vir aqui conhecer Penedo das Alagoas, o Chimpato! Alberto aqui enviando o convento, viu? Muito bom! Aqui é fera, recomendo! Pronto! Vamos fazer um passeio no rio agora, viu? Olha aí, massa meu irmão, venha conhecer Penedo! É, a Marinha falou que eu sou do Banabá! Cara, é um prazer em mim estar aqui com vocês, um trabalho muito bom, é muito rico em detalhes, qualidades excelentes do seu conteúdo, do que você entrega e também é uma paisagem muito bonita, né? O local, muito bonito, os espaços que a gente pode estar visitando e conhecer também são espaços muito valiosos, tá? Vale muito a pena que todos possam conhecer! Parabéns, professor! Valeu, valeu! Vai, valeu! Oi, chegamos! Nosso ponto de partida! Passeio pelo Rio maravilhoso! Tchau.